Oi gente, tudo bom? Tô aí com mais um vídeo pra vocês, então fica até o final desse vídeo que vai valer a pena, tá? Quero lembrar pra vocês do curso de coquedama, então vá lá no site comofazercokedama.com e acessa lá, você tem uma sala VIP toda especial para o atendimento direto comigo, tá? Pra qualquer dúvida a gente resolver. Bom, esses dias vocês sabem que eu tenho algumas rosas do deserto. E eu tava doida naquela buquê. E esse dia no Facebook eu encontrei uma firma que trabalha com a rosa do deserto buquê. E tava num precinho ótimo, gente. Então eu aproveitei, fechei com eles e tá aqui, olha. Meu pacotinho chegou super rápido. Eles são lá de São José do Rio Preto. Vamos lá, Bia. Tô aqui ansiosa, tava esperando esse pacote aqui, ó. Vamos ver o tamanho dessas belezuras, né? Foi um precinho ótimo. Vamos ver pelo preço aqui. Ai, gente, pelo jeito elas não são muito pequenininhas não, olha. Porque eu comprei, na verdade, porque eu queria muito a buquê. E eu não tava conseguindo. E aí, eu entrei lá no Facebook e achei eles. Olha, são mudas pré-adultas ou adultas, né? Pelo tamanho aqui. Bem embaladinho, gente, ó. Lógico que perdem algumas folhas. Mas olha só, caldex bonitinho, raiz direitinha. Ó. Tá vendo? É... Só que realmente pelo preço, eles não têm identificação, porque vem as rosas buquê sortidas, tá, gente? Então, eu comprei algumas. Olha, essa parece ser bem grandinha. Vou abrir aqui. E pelo jeito, parece ser enxertada também, ó. Gente, pelo preço, umas mudas muito bonitas. Olha esse caldex. Bem firmezinho. Ela tá meio murcha, tá, gente? Porque, afinal de contas, tá sem água, né? Mas são mudas super bonitas e saudáveis. Olha só, gente. Que coisa mais linda. Muito bonitas mudas. Achei que seriam mudas pequenininhas. Olha, gente. Muito lindinha. Ó. Bem saudável. Tá vendo aqui, olha. Isso aqui é falta de água. Esse amolecimento dela aqui. Nada que depois uma reguinha boa não resolva. Olha, gente. Veio com um brinde pra mim, olha. Uma, duas, três. Ó. Ó, meu Deus, gente. Olha isso. Mal recebi. Ainda nem plantei. E já tô doida pra ver as flores, né, gente? Olha que graça. Todas elas, ó. Bem saudáveis, gente. Olha. Dá pra gente ver, porque o caldex tá bem íntegro. Tá vendo? A gente sabe porque essa parte clarinha que tava dentro do substrato. E a verde é que tava do lado de fora. Bom, gente. Então, quando uma muda chega... Uma rosa deserto chega pelo correio. Ela vem com um caldex murchinho, olha. Até porque, pelo tempo que ela ficou no correio aí, sem tá recebendo nutrientes nem água, tá? Então, o que que a gente vai fazer? Se tiver folhas, tira. Essa eles já tiraram lá, né? Essas pequenininhas são que tão crescendo agora. As maiores eles já retiraram. Aqui eu tenho um litro de água. Tá, ó. Vou tá colocando doze gotas do Vita Gold, tá? Tá? Ó, doze gotas do Vita Gold. Que é o normal, que a gente usa também nas orquídeas. Tá? Aqui, ó. Tá bom? Que é aquele complexo bebê de pássaros. E vou tá aqui, colocando elas aqui pra dar uma hidratada, tá, gente? Por causa dessas raízes fininhas, que elas sofrem muito durante o processo da viagem e que elas são importantíssimas aí pra rosa do deserto na hora do pranchinho. Então, vou tá colocando aqui, ó. Vou trocar esse pote, que esse pote tá muito grande pra elas. Tá colocando aqui, ó. É um pote daqueles de sorvete, que elas vão ficar mais empezinhas, mas melhor acomodadas, né? Essa aqui, olha, isso aqui provavelmente é enxerto, tá, gente? Tá muito bonita. E vou tá deixando aqui ela uma hora, 40 minutos, mais ou menos, pra ela dar aí uma hidratada. Tá, ó. Se fosse o caso de eu ver alguma normalidade nas raízes, ou que eu perceber que pode ter algum fungo, alguma coisa, eu teria de colocar uma colher de sopa de cloro, de água sanitária, tá? Nessa água aqui pra eliminar qualquer fungo, tá? Mas como elas são bem saudáveis, estão bem íntregas, as raízes, o caldex, eu não vou colocar, não. Já coloquei direto no Vita Gold aqui, tá? E vou deixar aqui, e depois vou plantar e mostro pra vocês, tá bom? Então, gente, vou tá deixando aí a foto da página dele do Facebook, tá? É Gabriel, rosas do deserto. Mas eu vou tá deixando aí, porque pode, Facebook a gente sabe que é assim, né? Pode ter outras páginas de Gabriel, pra vocês não se enganarem, né? Se Deus quiser, mês que vem eu vou tá comprando a Barbie Girl, que eles têm também, né? E ela é linda, perfumada, maravilhosa. E aí, recomendo vocês, tá? Chegou bem rápido pelo correio, mesmo sendo o pack. Ela é uma rosa do deserto, que ela é mais difícil de você encontrar. Quando você encontra, às vezes, o preço é muito caro, né? Essas aí estão num precinho super legal. Vocês entrem lá no Facebook, dá uma olhadinha lá na página dele. Vocês vão ver que tem umas mudas lá, que tem umas pré-adultas, né? Que já estão prestes a florescer e num precinho excelente, tá? Aqui eu preparei um substrato pra ela. Aqui tem aquele substrato que eu uso pra cactos suculenta. Tem casca de arroz carbonizado e um pouco do substrato Carolina Soil. Na verdade, eu não meço muito, não, mas deve ter o quê? Uma medida de Carolina Soil pra dois... Uma de arroz carbonizado e duas do substrato de cacto, tá? Então, ele fica bem soltinho aqui, ó. Tá? E fica bem airado, por causa da casca de arroz carbonizado, né? Então, vamos lá, gente. Já que ela já ficou aqui, uma hora aí, mais ou menos, uma hora e pouquinho de molho, eu vou tá vindo aqui, ó. Botei o substrato, eu não vou botar ela mais fundo. Então, aqui, ó. Acachei ela aqui. Vou tampar só esse fundinho aqui dela, ó, das raízes aqui, tá, gente? Eu não quero afundar ela. Se for preciso, a gente coloca uma escora. Ó. Se for preciso, a gente coloca um palitinho. Eu normalmente coloco... Um palitinho pra escorar até essa raiz começar a fixar aqui. Tá? Vou tá replantando todas elas e vou mostrar pra vocês, tá bom? Bom, gente, aqui eu amarrei todas elas. Isso dá mais estabilidade na planta, até que essas raízes fixem melhor aqui, tá? Não enterrei muito o caldex. E algumas ficaram com pouco substrato, que o meu substrato acabou, a minha mistura, olha. E depois eu vou fazer mais e na hora de botar aqui é só levantar, porque eu praticamente só encostei esse caldex aqui, tá? O que que eu vou fazer agora? Agora eu vou pegar essa água que tava com o complexo B e vou dar, ó. Aí a gente aproveita, já testa a drenagem. Olha lá, gente, olha. Na hora, já puxou a água toda. Tá, ó. Então vamos lá nessa daqui, ó. Puxou rapidinho, olha. Bem drenadinho, olha o vaso, tá vendo? Agora elas não vão pro sol, tá, ó. Olha lá, gente, como tá drenando bem, ó. Na hora ele já, ó. Já absorve e desce, tá? Então, é... Vou deixar ela num cantinho que não fique no sol agora, tá? Que pegue claridade, mas não pegue o sol. Como ela foi recém plantada, ela tem um período de adaptação. Tá, ó. Já tô aproveitando com isso, lavando essas rosinhas que sujou aqui do substrato, tá? Então é isso. Espero que tenha sido útil pra vocês aí, né? É... O processo de como a gente fazer quando recebe uma muda de rosa do deserto pelo correio, tá? Então espero que vocês tenham gostado. Boa sorte aí pra todos. E, ó, recomendo lá o site, lá do Facebook, que eu comprei as mundinhas da rosa do deserto, tá bom? Site lá do Gabriel, né? Do Facebook. E ele já tem plantadas adultas. Tem barbiguel e várias plantas de... Que são renomadas, conhecidas aí, que muita gente quer ter, né? Ele tem um precinho muito bom. Eu gostei muito, gostei da qualidade. Então, tá recomendado aí pra vocês, né? Eu só tô falando, gente, porque às vezes a gente procura, né? E às vezes você não sabe aonde comprar uma planta de qualidade num precinho legal, que entregue rápido. Então, um grande beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.